Olá gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no canal. Gente, hoje eu vou tentar resolver alguns problemas de correção na hora de fazer a instalação ou a atualização do Windows 7 para o Windows 10. Existem muitos motivos pelos quais você pode receber uma mensagem, sabe? De erro na hora de atualizar, é o que está acontecendo. Tem um vídeo no canal aqui ensinando você instalar o Service Pack 1, 2. O que acontece, gente? São erros comuns, tá? Que pode ser corrigido com algumas etapas que você tem que seguir o passo a passo. O problema é que o pessoal não assiste o vídeo. Pula, aí não consegue resolver o problema. Então eu vou tentar passar para vocês todas as formas de corrigir esse problema antes de você fazer uma instalação limpa, tá? Eu prefiro, como técnico, quando começa a dar erro assim, eu prefiro já ir lá e colocar no pendrive e fazer a instalação limpa, porque daí não tem erro. Mas se você quer corrigir, eu vou ensinar você a corrigir todos os erros que podem estar acontecendo e as falhas, tá? O mais importante, gente, é que vocês não deixem de seguir o passo a passo aqui para que não dê falha depois, tá bom? Mas antes disso, gente, se puder, deixa um like aí, se inscreva no canal, dá uma forcinha para o canal, gente, que eu vou estar sempre ajudando vocês, toda semana postando vídeo e qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dúvida eu respondo vocês, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos começar pelo passo a passo. Vamos supor que você começou a instalar o seu Windows 10, fazer a atualização pelo Media Creator lá e deu falha. A primeira coisa que vocês vão fazer, gente, eu vou deixar o link na descrição aí, tá? A primeira coisa de tudo, vocês vão anotar o número da falha, tá? Sempre quando ocorre alguma falha de instalação, aparece o código na frente dele falando qual é o número da falha. Isso é importantíssimo para que eu possa ajudar vocês, tá? Eu sou técnico da Microsoft, eu tenho um catálogo aqui com todas as falhas, mas eu preciso saber o número da falha para poder ajudar vocês, tá bom? A primeira coisa, gente, vocês vão fazer o seguinte, tá? Vocês vão entrar neste link que eu vou deixar na descrição aí, vão entrar aqui e vão atualizar esse update a gente, tá? Isso aqui pode ser o primeiro erro, a primeira falha que está acontecendo com vocês. Então vocês vão chegar, vamos descer até aqui embaixo, tá? Vamos escolher aqui a sua versão do seu sistema operacional. Aqui em cima ele está mostrando o Windows 8 e aqui ele está mostrando todas as versões baseadas no Windows 64 ou 86, que é o 32, tá? Você vê qual é o seu aí e baixa o pacote por aqui e faz a instalação. Esse é o primeiro passo, tá? Não corrigiu o problema, não atualizou, a gente vai fazer qual é o próximo passo. Vocês vão fazer o seguinte, por que que essas falhas acontecem, gente? A primeira coisa dessas falhas pode ser um drive, um hardware, alguma coisa. Você vai fazer o seguinte, você vai desconectar todos os rádios, todos os rádios não essenciais do seu computador. Isso inclui scanner, alto-falante, pendrive, disco rígido externo, impressora, fone de ouvido. Você desconecta tudo do seu computador. Tá? Isso aí antes de fazer a atualização. Tranquilo? Depois você vai lá no Windows Update, tá? Vai no Update. Eu estou no Windows 10 aqui, gente, mas é a mesma coisa para o seu Windows 7, tá? Então você vai fazer o seguinte, vai entrar lá no seu Windows Update. Abriu aqui, ele vai pedir para você fazer algumas atualizações disponíveis. Então você vai clicar aqui e vai baixar. Eu não vou baixar o meu aqui, mas aí você vai fazer isso pelo menos umas duas, três vezes, até você ver que ele não encontrou nenhum tipo de atualização. Feito isso, não corrigiu, qual é o próximo passo? Você vai desinstalar o seu antivírus, tá? Qualquer antivírus que você esteja aí, você vai desinstalar ele, não importa qual seja. Vai deixar só o Windows Defender para proteger o seu computador e vai desinstalar o antivírus. Por quê? Porque o antivírus também pode dar conflito na hora da atualização. Então você vai lá no painel de controle, adicionar, remover programa e desinstala. Desinstala o seu antivírus, tá? Esse é o próximo passo. Depois você vai fazer o seguinte, você vai continuar aí no painel de controle aonde você está aí, em adicionar, remover programa e vai desinstalar todos os programas que você acha desnecessário agora para você. Programa que você fez a instalação e ele pode estar impedindo de atualizar, tá? Pode estar dando erro e é comum acontecer isso. Você desinstala e depois você instala novamente. Tranquilo? O próximo passo que vocês vão fazer, gente. Vocês vão entrar... Eu vou deixar o comando para vocês aí, tá? Vocês vão fazer a limpeza de disco. Tá? Eu vou deixar esse comando aqui na descrição do vídeo. Vocês vão entrar no prompt comando e vão digitar e vão digitar o comando que eu vou deixar aí e reiniciar o computador. Ele vai fazer todas as correções das suas unidades e ver se tem alguma falha, tá? Então, não se esqueça. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Ele vai estar para vocês verem aí. Eu vou deixar para vocês verem, mas eu vou deixar na descrição também do canal, tá bom? Então, depois que você executou todos esses passo a passo aqui e você viu que ainda, mesmo assim, ainda não, ainda deu alguma falha, Geralmente, a falha, gente, que dá... Eu vou deixar aqui na frente para vocês verem aí, tá? Os códigos que dão, geralmente, é o 0XC19101, tá? Isso aqui é uma falha muito comum. E como que você vai resolver? Você vai... Primeira coisa, você vai ver se tem espaço suficiente dentro do seu HD, porque, às vezes, você está com o HD lotado e não sabe, tá bom? Então, você vai olhar o seu HD, vai entrar no seu disco aí e dá uma olhadinha para ver se você não tem... Se tem espaço suficiente para você poder fazer a atualização. Viu que tem espaço lá no disco C? Está resolvido. No próximo, você vai executar, como eu já falei no começo, várias vezes o Windows Update para ver se ele corrige. Não corrigiu, vai desinstalar o terceiro passo, desinstalar e baixar as atualizações de drive de terceiro. O que seria isso? Você vai entrar lá no gerenciador de dispositivos, tá? Como que você faz isso? Só digitar aí no iniciar de vocês. Gerenciador de dispositivo e dá um clique nele. Abriu o gerenciador, gente? O que vocês vão fazer aqui? Primeiramente, vocês vão olhar aqui e ver se não tem nenhuma falha igual essa daqui, ó. Controlador PCI simples, tá? Isso aqui está faltando instalar, tem alguma falha aqui. Isso daqui pode fazer com que o meu Windows não instale, pode dar falha, tá? No caso aqui, é porque esse drive aqui está faltando. Mas pode ser para outras coisas. Se você ver um triângulo ou qualquer coisa aqui, você vai clicar com o botão direito em cima, com a adaptadora de vídeo. Se for, clica com o botão direito e atualizar drive, tá? Faz atualização. E caso não corrigiu, você vai desinstalar o drive que tiver com problema e vai procurar no site do fabricante da sua placa-mãe. Próximo passo que você vai fazer. Você vai remover todos os dispositivos de armazenamento que você tem no computador, tá, gente? Tudo que você tiver conectado no seu computador, como o pendrive, qualquer coisa que tenha, você vai remover tudo. Tudo. Tira tudo. Deixa o computador só ele ligado com o teclado e mouse. Bom. Você vai fazer o seguinte. Depois disso, eu vou deixar um comando também na descrição para vocês. Vocês vão entrar lá no prompt comando e vão digitar o comando que eu vou deixar aí para vocês, tá? Que é chkdsk barra f espaço c dois pontos. O que que isso daí vai fazer? Ele vai fazer os reparos automaticamente no seu disco, tá? No seu disco rígido. Então, ele vai fazer todos os reparos assim que você reiniciar. Isso demora, tá, gente? Um pouco. Mas se tiver algum erro, ele vai corrigir. Depois de todos esses passo a passo e mesmo assim não funcionou, eu vou deixar outra lista para vocês aqui, gente. Aqui tem uma lista do site da Microsoft, tá? Com todos os códigos aqui explicando todos os erros que podem acontecer. E por aqui você vai conseguir consertar o seu computador, tá? Então, aqui você tem tudo. Ele vai te falar todos os erros que podem estar acontecendo no seu computador. E também vai te falar o que você vai ter que fazer, tá? O passo a passo aqui. Tá bem mastigadinho aqui, tá, gente? Tá bem fácil mesmo de vocês seguirem o passo a passo aqui. Não tem erro, tá? Então, também vou deixar um link na descrição do canal e vocês vão conseguir corrigir os erros que vocês estão tendo. Se vocês fizeram todos esses passos aqui e mesmo assim ainda está acontecendo a falha na hora de fazer a instalação ou atualização para o Windows 10, não tem outra forma a não ser você colocar a imagem ISO, que também tem um vídeo no canal aqui, direto aqui também do site da Microsoft, coloca no pendrive, salva os seus arquivos e faz a instalação limpa pelo pendrive que não vai ter erro. É que tem gente que não quer fazer dessa forma e acaba perdendo, às vezes, duas, três horas aqui para poder corrigir os erros e, às vezes, não dá certo. Eu prefiro fazer a instalação pelo pendrive, mas eu estou ensinando como você corrigir os erros do seu computador. Bom, então aqui, gente, tem todas as dicas para vocês. Você está num lugar certinho, é um site da Microsoft e, se mesmo assim você não conseguiu corrigir, anota o número do erro e pode colocar nos comentários que eu respondo você. A gente vai achar a solução para você. Gente, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Dá uma forcinha para o canal. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar um like, deixar um comentário. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço.